Música 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 Não! Controlei de energias? Isso é um absurdo! Como você conhece o meu irmão? Me diga! Não! Que Deus contar! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Roger, o que você fez? Você está tudo bem com você? Não, moça. Sim, minha querida. Você ajudou bastante. E assim começou o meu agosto incansável pela cura do meu problema. Mas... Você sugou que é um agosto. Não deveria estar bem? Eu pensei que ficaria bem. Com tudo... Toda a energia vital que eu subo é temporário no meu corpo. Eu passei muitos anos matando e sugando a energia delas para ficar jovem e saudável. E é aí que entra você nessa história. E o que nós temos que fazer? E o que nós temos a ver com tudo isso? O seu irmão fez de novo a solução. E aplicou nas pessoas e não deu nenhum efeito colateral. Então eu imaginei que... Agora sim eu consigo a cura. Mas se você precisava tanto da nossa ajuda, não gostava de nos reunir? Eu tenho certeza que eu ou a Tania, a gente não ia negar a gente ajudar. Sabe por que vocês são a cura? Acho que sim. Assim como um agente tiver a cura para a Covid, o meu DNA, mais o DNA da Tania do Palma, podem curar qualquer vírus ou bactéria no seu corpo. A solução incompleta afetou as minhas moléculas. E eu preciso da solução total para o meu organismo. Isso quer dizer que para eu ficar curado para sempre, eu tenho que sugar a energia de vocês três simultaneamente. Como assim? Para que eu fique bem, vocês têm que morrer. Entendeu agora o porquê eu não pedi cordialmente? Vocês não iam morrer para que eu fique bem. Correto? Mesmo assim, eu não entendo. Você teve a mim e aos outros. Por que não teve a gente todo esse tempo topado, desmaiado? Você teve a chance de matar a gente? Por que a gente está vivo? Por que eu estou vivo? Por que eu estou vivo? Para que eu me curasse, tinha que sugar vocês três ao mesmo tempo. Então preparei tudo. Já tinha sugado um pouco os outros dois para fazer um teste. E deu certo. Até seus poderes eu suguei temporariamente. Como você mesmo percebeu quando lhe ataquei com os raios da Thalia. Mas quando tentei te sugar, somente te enfraquecia. Não sugava parte da solução dentro de você. Nem seus dons eu conseguia absorver. O que foi frustrante. Por isso mantive vocês três desacordados todo esse período. E desde então venho fazendo experimentos até encontrar a forma correta para sugar vocês e me curar. Até que, de alguma maneira, você acordou e estamos aqui agora. Agora você entende o porquê de tudo isso agora? Você é maluco? Solta a Thalia! Solta a Thalia agora! O filho que pegou da última vez te fez em mim. Mas agora eu estou muito dentro da máquina e muito tenho atento. Solta a Thalia agora! Não vou soltar. É você que tem que dormir. Não diga que eu não te avisei. 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 O que está acontecendo comigo? Você tocou a elevabilidade? Transcrição e Legendas Pedro Negri